Andresa Furini. Com a palavra, a vereadora Andresa Furini. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, público aqui presente, os bombeiros militares. Agradecer por todo o empenho de vocês para ajudar o pessoal da nossa cidade, Altinópolis. Cumprimento o Rio, Sandro. Prazer ter vocês aqui na sessão. André lá atrás. E a todos que estão acompanhando essa sessão pela internet, seja através do Facebook, YouTube. Uma boa tarde a todos. É uma sessão difícil, aquela sessão do verdadeiro nó na garganta, porque não é fácil falar num momento tão difícil como a nossa cidade passou. Eu acho que muitos choraram. Foi um sofrimento terrível aquele domingo. Uma apreensão. A gente não sabia o que estava acontecendo. Não sabia quem eram os bombeiros que estavam naquela situação. E o papel da imprensa foi fundamental para não deixar virar um problema ainda maior. Então, o trabalho que eles fizeram, indo até lá, informando as famílias, porque começou a colocar mais pessoas, nomes que não estavam lá. Então, estava criando um pânico muito maior. E vários órgãos de imprensa foram até a gruta. E era de lá que vinham as informações para a nossa cidade, onde a gente uma hora fazia uma corrente de oração, pedindo a Deus para nada daquilo ser real. E depois a gente passou a orar para o Espírito Santo de Deus, consolar o coração dos familiares e dos amigos. Então, eu também deixo o meu sentimento a todos os familiares, a todos os amigos, a você, Edu, pelo seu trabalho. E a gente sabe a dor que você está sentindo. Não eram só companheiros de farda, eram irmãos. Vocês sonharam junto, viveram junto. Então, minha solidariedade a você também. Deus abençoe grandemente todo esse empenho que você está canalizando para ajudar os bombeiros civis aqui do município. E conta com a gente. O que eu puder fazer, eu estou junto. Quero também desejar boas-vindas ao Ricardo. Seja bem-vindo a essa casa, que você tenha uma boa jornada, que seja bem proveitoso esses 30 dias seus aqui na casa. O vereador André, ele esteve aqui na tribuna falando do Outubro Rosa. E, gente, realmente foi um sucesso. E só foi esse sucesso justamente porque todos abraçaram. Aquela frase, uma andorinha sozinha não faz verão, ela é muito real. A diferença aconteceu, não foi através de mim, porque eu estou com essa lei aí, desde 2017. A diferença aconteceu, foi por causa dos vereadores, foi por causa da Secretaria da Saúde, foi por causa dos servidores do nosso município, em cada UBS, várias empresas, a usina Batatais fez, os móveis Lazzarini, eu estou citando esse, esquecendo alguns, mas vários comércios iluminaram as fachadas, não é para ficar bonito. iluminaram o que era para chamar a atenção, o que é para chamar a atenção, da importância da prevenção. E foi um sucesso. Eu agradeço, assim, pela forma que todos abraçaram. E me coloco à disposição, André, para abraçar junto o Novembro Azul. Porque a gente sabe que a prevenção é o que vai fazer a diferença. A gente conhece um monte de pessoas, seja homens ou mulheres, quando a gente perde a saúde, quando a gente enfrenta uma doença, a situação é bem mais complicada. A prevenção, além dela ser mais barata para o município, ela causa menos sofrimento para a nossa população. Então, eu já acho, vou dar uma ideia, já vou até sugerir, porque eu não sei se a gente vai ter camiseta ou não, mas, independente disso, que na próxima sessão a gente venha de azul, que a gente divulgue nas mídias, sabe, como nas redes sociais, no jornal, como a gente fez. Mas chamar a atenção da nossa cidade de uma forma grande também. O número de exames que o município está disponibilizando são 300, André? É um número grande também. Eu acho que a gente nunca teve esse número numa campanha assim, né? Se teve, eu não me recordo. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de trabalhar isso agora na saúde dos homens. Seja eles nossos maridos, filhos, nossos companheiros, que sejam saudáveis, sabe? E que a gente seja cuidadora nessa hora também, né? Então, na próxima sessão, se todos puderem vir de azul, para a gente fazer aquela foto bonita, divulgar, abraçar agora esse projeto de lei de autoria do vereador André, e fazer tão bonito quanto nós fizemos nesse outubro rosa. Onde eu olhava nas redes sociais, uma hora estava o Rafael Prodóximo, com a camiseta, trabalhando a prevenção, outra hora eu via outro vereador, o Du, foi muito bacana. E agora a gente pode fazer tudo isso. Já era para a gente ter começado, a gente foi surpreendido com essa fatalidade, mas a gente segue o trabalho para garantir saúde para a nossa população, né? Porque prevenção é saúde. É, eu acho que é mais isso mesmo. Os outros assuntos continuam no requerimento. Toda vez que eu falo isso na tribuna, meu marido que está em casa, ele fala assim, Andresa, você sempre termina a sua palavra livre dando uma olhadinha no papel e parece que você nunca terminou. É só para não me perder, porque tem assuntos que vêm na ordem do dia, tem outros que vêm numa outra, mas eu quero agradecer a todos e deixar o meu sentimento para a família, que o Senhor Jesus conforte e livre a nossa cidade de todo o mal, seja incêndio, seja queimada, seja prejuízo, qualquer coisa. Que os olhos de Deus estejam sobre a nossa Batatais, abençoando as autoridades, seja do executivo, seja do judiciário, seja do legislativo, para que a gente tenha discernimento e faça o melhor para a nossa população. Obrigada a todos. Uma boa sessão.